Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para o lado do mal de usar óculos. Para quem não sabe, eu uso óculos há mais ou menos uns 9 meses e 10. Acorda fazer um ano, faz um ano em Abril. Antes eu não usava óculos, mas precisei, depois tenho miopia, então eu não consigo ver nada. E então hoje vamos ver os lados maus, que agora estou quase há um ano a usar óculos. Eu percebo muito bem como é que as pessoas se sentem que usam óculos, que antes eu não entendia. Se vocês não usam óculos e estão a dizer, para que eu vou ver este vídeo se não usam óculos? Veja o vídeo ainda mesmo porque vai estar muito divertido, quem sabe vocês um dia tenham usar óculos, espero bem que não. E assim saberão como é que vai ser quando usarem óculos. Então, vamos para o vídeo. A primeira coisa má de usar óculos é deitar e entortar os óculos. Quando estás simplesmente a tentar ver um vídeo, deitas-te na cama, em algum sítio, os óculos entortem-se. A segunda coisa má de usar óculos é quando vais beber. uma bebida quente, ou vais ao forno, ou estás a cozinhar, e os óculos ficam todos invaciados e não consegues ver absolutamente nada. O terceiro lado mau é quando os óculos não estão suficientemente apertados e escorregam sempre para baixo e tens de estar sempre a puxá-los para cima, para conseguir ver alguma coisa e para não te incomodar. O quarto lado mau é quando vem algum amigo teu, pede os jogos de emprestado para ver se fica bem e para tirar uma foto. Sim, tens de razão, sim, sério, sim. Ei, dá-me os teus óculos para ver como é que fico. Sério, mas senão não consigo ver nada. Tá bom, toma. Ah, obrigado. Fico mesmo vendo óculos. Anda lá, dá os meus óculos, não consigo ver nada. Calma, calma, deixa eu tirar uma foto. Dá-me os óculos agora, por favor. Ah, tá bom, toma. Obrigado. O quinto e último lado mau é quando vem algum amigo, rouba-te os óculos, mete-se dedos à frente a tocar e pergunta quantos dedos tem aqui. E deve ficar tipo, eu vejo, eu sei quantos dedos estão aí, não sou idiota. Dá-me os teus óculos. Tá bom, tá bom. Quantos dedos tenho aqui? Dois. E aqui, quantos dedos tenho? Tens quatro, não sou idiota, ainda consigo ver. Dá-me aí os óculos já. Tá bom agora? Então pessoal, este foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like. E deixem ideias aqui em baixo nos comentários para próximos vídeos. E também, quem sabe, perguntas que possa fazer um vídeo respondendo vossas perguntas. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado deste vídeo. Então, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o vosso like. Inscreva-se aqui em baixo no canal e ativem o sininho. Tchau, até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.